Vem, 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 vem A gente preservou o nome das pessoas porque tinha casos que eram muito específicos e vai que dá problema, eu falei, ninguém falou se era pra divulgar o nome, então a gente botou vaquinhas Quando eu peço a guarda, já entra a pensão junto? Não entra a pensão junto Guarda e pensão são dois institutos e objetos separados Você pode ter a guarda regulamentada do seu filho e não ter a pensão regulamentada do seu filho Inclusive, por orientação dos próprios tribunais, essas ações têm que correr à parte, ou seja, em separado. Você entra para fixar a pensão, que são requisitos diferentes. A pensão é uma balança, de um lado as necessidades do seu filho, do outro as possibilidades do genitor, e a base da balança é a proporcionalidade. Já a guarda, nós temos que analisar outros requisitos. Qual é o melhor interesse da criança, se há ali situações excepcionais que não permitem a introdução da guarda compartilhada. Então, não é, não está vinculado. Muitas pessoas, inclusive, misturam isso. Ah, ele não está pagando a pensão, então misturam guarda com visita, eu não vou deixar ele pegar. Não funciona assim. Você coloca na cadeia por não pagar a pensão. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E uma dica que eu dou aqui, que deixo no ar, né? Entra com o pedido, deixa sair o mandado de prisão, porque aí ele não vai visitar. Se for visitar, ele vai preso. Adorei! É isso, porque se ele estiver preso, ele não vai visitar. Olha que maravilha. Adorei. Próxima pergunta. O pai é obrigado a pagar décimo terceiro da pensão alimentícia? Sim. Alguns juízes compreendem que, pelo fato disso já ter sido um tema debatido e de repercussão geral pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, que já, independente se está ou não constando no termo de acordo ou na sentença, pode ser executado se o pai não pagar. Mas a orientação básica e clichê é que isso conste. Então, se a pessoa é assalariada, se a pessoa tem um vínculo formal, se ela recebe décimo terceiro salário, já está pacificado no STJ. Não é discussão, não é entendimento do juiz da cidade tal ou do desembargador de tal tribunal. É direito da criança ter o décimo terceiro e também as férias. Ah, Rafael, mas eu não recebo e o pai trabalha registrado. Entra com a revisão de alimentos que você vai ter o direito de receber. Ah, Rafael, mas o juiz não concedeu porque não é entendimento dele. Juiz não dá a última palavra. Agora, nós temos tribunais superiores justamente para caçar as sentenças ilegais ou que não seguem ali um padrão. O que ocorre é, quando o pai é autônomo empresário, nessas circunstâncias fica um pouquinho mais difícil fixar o décimo terceiro, a não ser que você tenha comprovação de que ele tem essa renda extra no final do ano. E o décimo terceiro é utilizado para rematrícula e gastos que a criança tem justamente no final do ano. Então, é direito todo mundo que o pai tem vínculo formal, toda criança tem direito ao décimo terceiro e férias. E se você ainda não recebe, procura o seu advogado, a defensoria pública, entra com a revisão, porque o juiz legalmente é obrigado a fixar a incidência do décimo terceiro e férias. Então, pede, meu filho, que dezembro já está aí. É, aí eu fiquei pensando numa coisa aqui, Rafael. Seguinte, por exemplo, aí você falou, ah, não, se o cara recebe o décimo terceiro, ele paga, se não recebe, não paga. Mas, por exemplo, quando é um caso, por exemplo, de uma pessoa que trabalha com vendas, por exemplo, que aí ela tem um salário lá de, sei lá, dois mil reais na carteira, mas ela ganha comissão. Né? A cara dele de tristeza. Como é que resolve? Eu fiz essa cara de tristeza porque é tão complicado a gente absorver. Quando a empresa é séria e a comissão vem vinculada dentro, por exemplo, do olerite da pessoa, ou tem um registro, uma empresa grande, uma multinacional, fica muito fácil. A gente oficia a empresa, a empresa fala quanto bem o número de comissão, assim como nas verbas trabalhistas, o décimo terceiro deve incidir sobre as comissões também, assim como a pensão. Agora, em situações na qual a empresa, é uma empresa de fundo de quintal, não tem a comprovação, é amigo. Vai fazer um esquema lá. Sabe que tem, né? Sim. E se ele não recebe em conta, recebe em dinheiro, vai ficar muito difícil você comprovar. Agora, se é em conta, quebra os sigilos bancários, fiscais, cartões de crédito. A gente pega muito isso porque, às vezes, a pessoa alega que ganha mil reais, mas vai ter uma fatura de três mil reais. Então, muita coisa dá para fazer dentro do processo. Mas, se não tiver a comprovação ou meio de captar a prova, dificilmente essa mãe vai receber essa verba. E me diz outra... Deixa eu fazer outra pergunta que agora me ocorreu a partir dessa. Eu já ia falar mal do Luiz da Raca. Não, não fala mal dele, deixa ele quebra. Então, é o seguinte. Então, quer dizer, pode quebrar o sigilo bancário. Agora, me diz a coisa. Rede social, estilo de vida em rede social, já é considerado uma prova? Sim. O STJ também compreendeu que a famosa teoria da aparência, né? Vou dar um exemplo prático para vocês entenderem aqui. Nós atendemos ali um cliente em Franca, algum tempo atrás. E esse cliente, ele alegava... Vou dar dois exemplos. Um exemplo mais simples. Ele alegava que ele ganhava mil e quatrocentos, mil e quinhentos reais. Eu estou pegando uma métrica de 80% das pensões nacionais ali, que são bem baixas. Ganhava mil e quinhentos reais. Ele foi para uma balada, era um camarote black, e lá ele tirou uma foto e postou na rede social. Nós não tínhamos ali prova de ostentação de carros, de lugares muito distantes. Mas pesquisou, falou do camarote. Mas nós tínhamos ali a foto. Então, o que o escritório fez? E o que toda mãe pode fazer? Entra no perfil. Nós olhamos o preço do camarote. Olhamos a roupa dele, o Zoom. Então, era uma calça da marca X, era uma camisa da marca X. O boneco estava quase quatrocentos reais. E ele estava com um copo na mão de um líquido que aparentemente aparecia uísque. Então, nós temos a comanda, vimos quanto custava a bebida, a mesinha de trás, que era dele, as bebidas que ele postou nos stories. E ali nós apuramos que vestido ele tinha quatro mil reais. O camarote custava quatrocentos e cinquenta. Ou seja, são situações que... Rafa, mas é muito baixo. Tá, mas você pega ali cinco mil reais. Você divide por doze, já vai dar um gasto aproximado de mais de quatrocentos reais por mês. Como que a pessoa que ganha mil e quatrocentos reais... Vai fazer só isso. Vai fazer só isso em um único dia. Agora, noutra ponta. Nós sabemos aqui, né? Nós somos envolvidos na rede social. Que a rede social é um factóide. Você cria ali, se você quiser, uma situação que não é real. E é onde nós pegamos a maioria dos pais. Nós atendemos ali um outro cliente em Minas Gerais. E esse cliente, ele vem de um curso que ele ensina você a ganhar... Eu não vou falar valor exato, porque senão vocês não sabem quem é. Mas ele ensina a ganhar muito dinheiro com movimentações bancárias, com investimentos. E fotos de Porsche, Mercedes... Não sei se é Porsche ou Mercedes, mas é uma foto de um carro considerável. Nós tínhamos ali elementos no curso dele. Poxa, turmas lotadas. E, poxa, esse cara ganha no mínimo 100 mil reais por mês para vender isso. Se ele vende a ideia de que você é um milionário, pode ser milionário rápido, ele tem que ser, senão não é congruente ali as informações. Aí nós entramos e utilizamos a teoria da aparência. Na prática, quando quebrou o sigilo bancário, o cara era um fudido na vida. Não tinha nada, entendeu? Não tinha mesmo? Não tinha nada. Isso acontece muito, muito. Nós atuamos contra muitas pessoas que vendem cursos. Aí o cara vende um curso para... Ah, eu vou te ensinar você ter um carro de luxo. Aí o cara não tem nada. O carro dele era um carro consorciado, que a entrada do consórcio, o lance era financiado. Nós tínhamos ali... Ele não tinha nem 30 mil reais investidos, mas queria a captação dos clientes. Se você é milionário e investe, você tem que fazer comigo. E era uma pessoa fudida. Então, a teoria da aparência, nós temos que analisar se aquilo realmente tem um contexto. Mas qual que é a situação final? O juiz deve zelar pelo que ele aparenta ser. Então, qual que foi a nossa tese, mesmo sabendo que ele era um fudido na vida? De que o que ele demonstra não é compatível com aquilo que ele tem em conta. Então, ou ele recebe em espécie e oculta, ou então nós temos ali uma manobra fiscal diferenciada, para não falar uma fraude. Pode até denunciar aí. A mãe pode fazer. Final de ano agora, os caras vão pegar a Réveillon, vão viajar para resort. Pô, vai lá, olha o preço do resort. Foi de São Paulo lá para Maragogi, olha o preço da passagem naquele dia. Vê quantos dias ele ficou, vê qual que é o preço da diária. Mas tem um outro lado também. E não estou falando de ninguém não, tá gente? Joguei no ar. E aquele cara que tem uma rede social que não posta nada, para justamente parecer que não tem nada? Normalmente, ele não posta, mas olhem o entorno. Eu tenho muita gente que não posta nada, mas o amiguinho posta. Já pegamos, já pegamos. Então. Já pegamos, já pegamos. Já pegamos, já foi para fora do Brasil. Ah, então. Mas é o que eu falo, cara. Assim, é muito complicado, porque no caso da Raca especificamente, a Raca é uma menina, eu falo, cara, inteligentíssima. É muito fantástico, eu fiz uma live com ela. Gata, falei, bonita pra caraca. Isso aí não tem nem como chamar ela de feia. Falei, pô, a raiva ainda é que a pessoa não pode chamar ela de feia. Inclusive, hoje eu falei que ela devia pagar dois impostos de renda, porque é muito bonita. É, um para ela e um para a beleza. Deve ser bonita. Então, bonita. Cara, não depende do genitor para nada. Não depende. O garoto estuda em um dos melhores colégios do Rio de Janeiro. Entendeu? E assim, o cara, ele é HQ, não tem nada. E tipo assim, olha, só Jesus. E aí tem, assim, eu vejo, estou dando o exemplo da Casa da Raca, que eu acompanho. Mas eu vejo que isso é muito recorrente. Sim. Os caras não tem, não, desculpa, mas se a pessoa faz isso, ele está extingindo o filho de alguma forma. Porque será que ele não pensa que, tipo assim, ela precisa sim, o filho precisa sim, ele poderia ter muito mais coisa. E não que está faltando, tá? Mas eu digo assim, ela faz isso aqui para poder arcar com tudo. Escola, plano de saúde, judô e isso e aquilo. Você está entendendo? Fora médico, neuropediatra e pediatra e exame disso, exame daquilo. Sabe, então assim, a pessoa, de uma certa forma, não pode ser punida por isso. Como que vai punir uma pessoa dessa, que alega que não tem nada, que não tem rede social, que some? Bom, dentro da prova, do conjunto probatório de um processo, quando a pessoa alega que não tem nada, nós abrimos a vida da pessoa. A questão que acontece muito, Evelyn, é que normalmente a mulher dá o gatilho de que vai movimentar a rede social, a teoria da aparência, as contas bancárias. E ela não faz isso, não é o caso específico da HACA, mas puxando também para o dela. Muitas mães falam assim, ah, eu sei que a paz vale muito, às vezes vale muito mais que uma ação de alimentos, mas é direito da criança. E por mais que ela se esforce ao máximo, não é justo, ela não fez filho sozinha. Então, o judiciário fala o seguinte, chega o pai na audiência, quanto você pode pagar de pensão, querido? Aí o cara fala, ah, eu posso pagar 400. Aí a nossa legislação fala que a pensão não é só alimentos, como manda o nome, pensão alimentícia, erroneamente, mas entra gastos de moradia, como água, luz, telefone, IPTU, internet. Rafa, mas uma criança de um ano gasta, internet gasta, porque a mãe tem que comunicar ao pai. Ela tem que colocar o canal de stream. Ela tem que, às vezes, dar o celular na mão da criança, para que a criança veja um videozinho no YouTube. Então, entra gastos com condomínio, gás, enfim, todas as despesas de moradia, entra gastos de educação, que não é só escola. A mensalidade escolar, matrícula, rematrícula, lanche, transporte, material didático, atividades extracurriculares, entra gastos de saúde, não é só o plano. Consultas cobertas, não cobertas, medicamentos, tratamentos, plano odontológico. Entra gastos com lazer. Seu filho vai no aniversáriozinho de um amigo, vai levar um presente. Você vai com ele no shopping, ele vai pedir um algodão doce, vai pedir uma porcaria ali, você vai ter que dar. Brinquedos, viagens, crianças têm direito ao lazer. O aniversário. Então, as mães não colocam esse gasto, mas gasta R$6.000 no aniversáriozinho ali para 30, 40 pessoas. Dividir isso por R$12 é R$500 por mês, só na despesa para pagar o aniversário. E, por fim, entra comida, que é o alimento. Então, olha os gastos que essa mãe tem e ela está suprindo sozinha, porque eu sei que ela dá conta, isso é magnífico, mas tira o que der para tirar daquele pai. Mesmo que você coloque numa poupança e entregue para a criança, quando ela estiver na fase adulta, para ela comprar um carro, para ela gastar com intercâmbio, para ela fazer uma viagem na vida dela. Mas tira. Rafael, isso não pode ser punido? Os caras que ocultam o patrimônio? Sim, dentro do processo você conseguir comprovar que ele oculta? Tem como? Hoje nós temos muitos sistemas, que a maioria dos advogados, infelizmente, não utiliza. Por exemplo, nós temos um sistema lançado pelo CNJ, agora, recentemente, chama Sniper. Ele pega a conta bancária da pessoa, pessoas jurídicas, e ele vai fazendo ali uma ramificação de tudo que a pessoa tem. Rafael, mas além desse, nós temos o Simba, que pega as movimentações bancárias. Às vezes o cara é espertinho, o que ele faz? Ele pega um boleto no nome dele, mas eu vou dar para a minha mãe pagar. Mas temos que ver quem é o sacador, quem é a responsável pelo pagamento. Cartões de crédito. Ah, a pessoa alega que não ganha nada. Vamos quebrar a fatura do cartão de crédito dele. Ele está falando que ganha 3, 4 mil reais por mês, mas gasta 800 reais com o clube. Incompatível. Então, você só precisa injetar a informação no juiz de que a renda que ele demonstra no processo é incompatível com o que ele vive. Ah, ele foi para a Europa. Tá, não tem provas, não tem fotos, ele alega que não foi. Então, vamos oficiar, então, o consulado do país X para verificar se nos cadastros ali, eu estou fazendo uma exposição aqui do órgão, do responsável, ou vamos, então, verificar ali dentro em sede de pesquisas se houve essa viagem. Se no cartão de crédito tem algum indício dessa viagem. Tudo tem meios de captar, mas tem caras que conseguem esconder tudo. O cara não paga a pensão, ele pode responder. Muita gente não sabe, mas não pagar a pensão é um tipo de violência, é violência patrimonial. Não pagar a pensão da criança, porque tortura a mãe, a mãe tem que se dar conta de tudo. Ela chegou com muito entretenimento, esse é o Faca Cast que está acontecendo.